Wesley, boa tarde. Final de semana agora o primeiro clássico da temporada, já valendo taça, valendo título do primeiro turno. Queria saber como é que está a expectativa sua e do elenco, de um modo geral, para esse jogo importantíssimo. Já pensando também até para o ABC no ano que vem, garantia de calendário também em outras competições. Boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que é um clássico, e clássico é um jogo difícil na casa do adversário, né? Mas a gente está bem preparado, a gente vai ter dois treinamentos para acertar o que deu de errado no jogo contra o Ceará e bem preparado lá para buscar o título. Wesley, em algumas entrevistas pós-jogo, um setor que é bem comentado pelo Rafael Lacerda é um sistema defensivo. Com certeza, ele até confidenciou já por ter sido o zagueiro, por também cobrar e conversar com vocês. Como é que está essa afinação para que alguns erros que a gente observou em alguns jogos não se repitam logo no clássico, que vale o título do primeiro turno? É, a gente, não é só o Lacerda, como a gente também se cobra muito. O setor defensivo hoje, nosso time, vem sofrendo esses gols, mas é trabalhar. Não tem outro jeito, a gente tem que trabalhar, se concentrar cada vez mais. Agora, por se tratar de um clássico, sabemos que a concentração tem que estar lá em cima para que esses erros que houve nos outros jogos não possam ocorrer nesse clássico. Wesley, como diz o colega aqui, o setor defensivo do ABC muitas vezes fica deixando as desejadas. Como se comenta ali, quem cobre quem, aonde vai, quem sai primeiro, o primeiro combate, entendeu? Como é que fica isso aí entre vocês? É, o setor defensivo é um todo, né? O setor defensivo não é só zagueiro, não é só lateral, é todo mundo. Então, a gente se cobra bastante, porque como a gente vem sofrendo esses gols, e a culpa está sendo só na defesa. Então, como falei, a gente conversa, a gente se concentra o máximo nos jogos, só que vem ocorrendo esses gols, ninguém gosta de levar gols, a gente sabe disso, mas é se concentrar, trabalhar mais, falar menos e trabalhar. Só desse jeito a gente vai passar jogos sem sofrer gols, e sem sofrer gols a gente fica muito mais perto da vitória. Wesley, o ABC tem passado por uma sequência de jogos muito grande, né? Em março agora vai se intensificar ainda mais, serão três competições sendo disputadas, e a zaga hoje é um setor que tem pouca opção, né? Já eram poucos, os pais acabam saindo, resta você, o Richardson, o Bebeto, e o Vinícius que acabou machucando também. É que vocês também têm procurado, né, até se cuidar um pouco mais para evitar a lesão, né? Hoje você e o Richardson são os titulares, mas a gente sabe que devido à quantidade de jogos, se essa lesão pode acabar acontecendo em qualquer momento. É, a gente sabe que pela sequência de jogos, né, nossa pré-temporada não foi tão longa, por se tratar da pré-copa do Nordeste, teve vários jogos, a gente sabe disso, mas é um grupo que é bem comprometido, ninguém gosta de ficar de fora, você que acompanha o treinamento, você sabe que todo mundo está sempre 100% para treinar, então o Lacerda conversa com nós, às vezes a gente até brinca que ninguém quer ficar de fora, a gente sabe disso, mas como você falou, é um elenco curto, você falou que perdemos o Spicer e o Vinícius também se machucou, mas o jogador não gosta de ficar de fora, mas a gente sabe também que precisa ser poupado para não ter esse desgaste físico e acabar se lesionando, né? Então a gente tem que conversar com o pessoal da fisioterapia, preparador físico, a gente está sempre 100% nos jogos e sempre dando o melhor para o ABC. Pô Wesley, a gente viu o que aconteceu no último jogo, lá em Fortaleza, vocês começando perdendo por 2x0, teve o poder de reação, o que pegar de positivo desse jogo de quarto para repetir o mínimo? Não, não foi só contra o Ceará, né? Foi vários jogos que a gente saiu atrás do marcador, isso mostra o quão é comprometido esse grupo, um grupo que não desiste nunca dos jogos, pode estar faltando 5 minutos quando foi contra o Iguatu, que a gente empatou, contra o Santa Cruz a gente perdendo 2x0, a gente conseguiu empatar o placar e ter oportunidade até de fazer o terceiro, agora contra o Ceará também, perdendo 2x0 na casa do adversário, isso mostra, como falei, o quão é comprometido o grupo, só que tem hora que não vai conseguir reverter, a gente sabe disso, a gente tem plena consciência que vai ter jogo que a gente não pode entrar desconcentrado como a gente tentou em alguns outros jogos, porque depois de acontecer a derrota, não vamos botar culpado, né? Então, a gente sabe que tem que entrar mais concentrado nos jogos para não acontecer esses erros que vêm acontecendo e sair com a vitória. Você falou, concentrado no jogo, você ainda não teve a oportunidade de não deve, pode coar, né? ABC e América. É um jogo pegado, um jogo de muita raça, de ambas as equipes. O que o Lacerda já comentou para vocês, você viu o jogo do América na última quarta-feira, e o que está esperando do time americano? A gente não conseguiu assistir o jogo porque era quase o mesmo horário que o nosso lá em Fortaleza, mas tenho certeza que todo mundo do grupo já jogou um clássico, né? E como eu falei, clássico é um jogo à parte, né? É um jogo que move paixão à torcida, então todo mundo está sabendo disso. Nas redes sociais, os torcedores vêm mandando mensagem positiva para a gente, sabendo que é um clássico, então a gente tem que entrar, se a gente já vem entrando concentrado nesse jogo, nesse clássico, a gente tem que entrar ainda mais, por se tratar de uma final, de uma decisão, então a gente pode ficar marcado na história do clube positivamente, então é se concentrar ao máximo, é dar o máximo dentro de campo. Se a gente está dando 100%, vamos ter que dar 120 para buscar esse título aí, que vai ser muito importante para nós no decorrer do ano. Só para concluir aqui, Wesley, em seis partidas dessa temporada agora, em 14 jogos, a BC acabou tomando gol ou no começo do primeiro tempo ou no começo do segundo tempo, né? Você acredita que é justamente essa questão de um pouco de falta de mais concentração para que essas situações acabem não acontecendo? Tomar um gol cedo e ter que correr atrás do placar logo no começo das partidas ou no começo do segundo tempo? É, foi o que eu falei. Às vezes é mérito do adversário, mas muitas das vezes é falha nossa também, né? Falha do setor. A gente tomou alguns gols de falha do setor, mas a gente não pode colocar isso na cabeça. A gente tem que trabalhar mais, como eu falei, a gente tem que trabalhar mais para que chegar no jogo não possa ocorrer esse tipo de vacilo para a gente estar mais perto da vitória. A gente sabe que lá na frente o pessoal tem feito os gols e aí a gente tem que correr atrás por ter tomado o gol, né? Então é isso que eu falo, a gente tem que se concentrar mais, trabalhar mais para que chegar no jogo a gente não possa levar gol e lá na frente tenho certeza que o pessoal lá na frente vai fazer gol e a gente vai sair com a vitória.